A Voz das Comunidades e o SBT Rio te levam para conhecer um trabalho muito legal na Vila Vintém, o SOS Vila Vintém. Os voluntários se dedicam dia e noite para reacadar doações para as famílias daquela área comerem. Rodo. Muitos moradores de favela perderam sua fonte de renda, consequência dos impactos econômicos da pandemia. Na Vila Vintém, zona oeste do Rio, voluntários do SOS Vila Vintém se dedicam em arrecadar doações para que comida chegue à mesa dessas famílias. A gente queria de uma vez por todas acabar com a máxima de não ter nenhum projeto social que ajudassem os moradores da Vila Vintém. Foi muito por conta disso que a gente idealizou o SOS Vila Vintém. O SOS Vila Vintém nasce para ajudar as famílias em vulnerabilidade social, ajudar os empreendedores locais e ajudar os jovens a terem primeiro emprego, ajudar com o curso, gerar emprego aqui na Vila Vintém. Sou padeira, trabalho há 27 anos. E como ficou sua situação financeira nesse momento? Ficou difícil, diminuiu o pagamento, lá em casa somos quatro, um está desempregado. E você acabou de receber essa cesta do SOS Vila Vintém. O que vai mudar, o que vai te ajudar? Muita coisa. Hoje meu pote de café acabou tendo aqui. Vai melhorar muita coisa, um arroz, um feijãozinho sempre falta na nossa mesa. Davi, como é a atuação na prática da distribuição de cestas e quentinhas aqui na Vila Vintém? A gente mapeia junto com a Associação de Moradores, os moradores que de fato estão precisando muito. A gente tem uma logística muito pontual e também cautelosa para a gente estar ajudando as pessoas que estão em vulnerabilidade social na comunidade. Já chegou muitas doações, mas hoje a gente está vivendo um momento muito complicado, até porque as pessoas que doavam hoje em dia não têm condições para doarem mais. E a gente fica num dilema porque a gente de fato quer atender toda a comunidade. O nosso apelo maior é que as pessoas que puderem contribuir, que tiver algum alimento dentro de casa, tiver alguma condição de doar pontualmente, ou se doar voluntariamente, para estar abraçando de fato essa causa que é muito nobre. E a gente tem ajudado muitas famílias aqui da Vila Vintém. E como faz para doar? Então, a gente hoje tem pontos de arrecadação, se quiser a gente tem essas redes sociais que é a SOS Vila Vintém. Pode entrar em contato com qualquer voluntário da iniciativa. A gente está arrecadando doações também nos postos de saúde que estão imunizando contra a Covid-19. A gente está fazendo muito trabalho de formiguinha, mas a gente está conseguindo com esse trabalho, tanto de iniciativa privada, quanto de voluntariado, chegar para muito mais famílias aqui na comunidade. Um beijo para a Amanda Botelho e o Lucas, como que é o sobrenome do Lucas? Apóstolo, beijo para vocês, queridos, fazendo um trabalho, aí o Voz das Comunidades, fazendo um trabalho voluntário, presente na vida do morador, tá bom? Tchau!